A Polícia Civil identificou o corpo do homem encontrado boiando no Rio Doce, no bairro São Pedro. A vítima apresentava sinais de violência na cabeça. O repórter Miguel Braz está de volta para atualizar as informações para a gente. Miguel, com base nas informações da polícia, quem é a vítima e o que aconteceu com ela? Pois é, Saulo, de acordo com a Polícia Civil, a vítima é Antônio Marques Rodrigues, que não teve a idade divulgada. E ainda conforme as informações, ele foi morto a pauladas e pedradas no meio da rua, teve a cabeça tampada com um plástico, foi arrastado, colocado no porta-malas de um carro e jogado no Rio Doce. O crime foi flagrado por câmeras de segurança do projeto Olho Vivo. E, de acordo com o relatório da Polícia Militar, quatro pessoas são suspeitas de participação neste assassinato. A polícia recebeu informações de que o veículo utilizado neste crime havia sido encontrado em uma rua, bem nas proximidades onde aconteceu o assassinato. O dono do veículo foi encontrado e, para a polícia, ele negou qualquer participação neste crime. Porém, nas roupas que ele usava e no calçado foram encontradas marcas de sangue. Mesmo não apresentando nenhum ferimento, ele foi encaminhado para o hospital municipal e, em seguida, levado para a delegacia. A polícia ainda informou que no porta-malas do carro havia marcas de sangue. E, olha só, em relação ao corpo, a localização, o local onde foi encontrado o corpo, a perícia técnica foi acionada, realizou todos os trabalhos de praxe e, após os procedimentos, o corpo foi liberado para a funerária e encaminhado ao posto médico legal. E a perícia constatou as marcas de violência no corpo de Antônio Marques. Então, os demais suspeitos não foram localizados até o início desta edição. Portanto, a motivação para este crime ainda está sendo investigada, Saulo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.